Que tal é que foi? Ah, foi um progo difícil, o sol estava muito na frente dos olhos, mas era um progo técnico. Bonito, mas muito técnico. Foi um bocadinho a aprendizagem daqui do novo SSB e vamos ver agora o que acontece amanhã. Mas tranquilo. Já mudaste o chip de Marrocos para aqui? Ah, ainda não, ainda não. Vamos mudar amanhã. Ok, boa sorte. Obrigado, obrigado.